Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, não tá ligado né o que que é hoje né? Hoje não é dia de galinha não, não é dia de frango, mas hoje é dia de iniciantes galera, série iniciantes. Então já sabe né, mete o dedo no like, apoia a série mano. E agora estamos aí com o lançamento oficial do jogo cara, vocês não estão ligados da cena. Então mano, meta 200 likes, eu sei que vocês conseguem, estamos na nossa série iniciantes. No próximo gameplay eu vou ver se eu consigo chamar alguns inscritos pra estar jogando junto com o Team Metralha, pra estar ajudando, dar uma fortalecida nesta base cara. Eu, é o seguinte, vocês viram aí que mudou algumas coisas na base tá? Mudou também o terreno, é isso? Olha quantas árvores diferentes. Gente, cara, será que foi atualização? Será que é outra coisa? Não galera, vamos dar uma volta. Olha só galera, estamos no mapa Ragnarok. Olha, falei até bonito né, falei em inglês. Ragnarok. Por quê? Eu resolvi tá mudando, porque eu tenho certeza que vocês vão querer explorar o mapa, vocês vão querer saber o que que tem no mapa. E hoje nós vamos dar continuidade na nossa série. Eu só não fiz todos os itens aí ó, vocês podem ver. Eu só não comecei do zero, porque vocês iam falar, pô, metralha, tudo de novo cara? Começou, então a série iniciantes tá do jeito que tá. A nossa base tá aqui, eu fiz algumas coisas, tá? Pra não perder o foco ó. Forja, o pilão, no caso aqui é a nossa smith. E também aqui ó, o sistema aqui da cama, tá? E alguns armários com alguns itens já, que eu já coloquei aqui dentro. Tá? Deixa eu ver aqui. Cadê, 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 cadê os itens necessários aqui? Isso aqui galera. Ó, dá uma olhada aqui pra vocês verem aqui ó. Que no caso são os itens que ficam no inventário, beleza? Então tá tudo aqui ó. Eu fiz a base aqui, já fiz a geladeira, tá vazia por enquanto, não tem carne, não tem nada aqui, tá? A geladeira galera, pra quem não sabe, eu sei que muitas pessoas vão perguntar, vocês usam o fósforo, né? Pra tá ligando ela. O fósforo depois, se alguém tiver dúvida, depois fala pra mim. Tá, galera, como é que faz? Eu quero que você explica. Porque, mano, tem muita gente que ainda tá iniciando o arc, não sabe nem como é que funciona, tá? Eu já fiz aqui, deixa eu ver aqui o que que eu vou colocar. Vou colocar dano aqui de combate. E galera, eu achei muito interessante esse local que eu estou, que no caso seria a Ilha dos Herbívoros, tá? Que é bem nessa localização aqui, é bem nessa ilhinha aqui pequena. O Locumentário, mas sério que é a Ilha dos Herbívoros? Cara, porque não tem lógica, não tem outra lógica. Porque aqui só tem bicho herbívoro, não tem nenhum carnívoro, não tem nada. Então, eu deduzi que é a Ilha dos Herbívoros, tá? Aqui na localização, eu estou perto daquela torre ali, eu não sei qual cor que é, que eu tenho que chegar mais próximo, galera. Porque não está renderizando, eu não consigo ver. Mas é a Ilha dos Herbívoros, cara, dá uma olhada. Tem trike, tem piteiro, tem de tudo aqui. Menos bicho carnívoro. Então, estamos aqui na Ilha dos Herbívoros. E uma coisa muito interessante, galera, um mistério, um easter egg, alguma coisa do gênero. Vocês podem ver essa árvore aqui, ó. Uma árvore aqui parada, de boa. Ah, a metade é uma árvore, tá? Mas eu vou voar um pouquinho aqui acima. Dá uma olhada aqui embaixo, galera. O que vocês conseguem ver com isso? Um caminho, uns muros em volta. E parece que foi feita uma plantação. Foi feita alguma coisa aqui, cara. Parece uma plantação, tá? Tipo uma lavoura de alguma coisa. Se você descer mais aqui para baixo, vocês vão ver que tem uns caminhos certinhos, galera. Ah, metade, isso é coisa da tua cabeça. Não é coisa da minha cabeça, cara. Dá uma olhada. A plantação. Aqui, ó, é plantinha. No caso aqui, se eu pegar aqui, é plantinha. Normal. Só que, ó, ela tem os caminhos como se fossem plantados por um agricultor experiente, cara. Ela tem um caminho. Tem os muros aqui, ó. Os murinhos para, tipo, fazer com que o sistema aqui não saia fora. E, mano, tem um caminho aqui no meio. Dá uma olhada aqui para vocês verem. Tem um caminho onde desce aqui e onde tem até, ó, duas plantinhas aqui, ó, para mostrar, tipo, a entrada, um negocinho assim mais bonito, um design. E temos aqui também uma casinha, tipo uma gruta, que possivelmente, na minha humilde opinião, poderia ser onde é que guarda ferramentas, onde guarda o sistema de lavoura. Mas isso daí, galera, é uma coisa que o Ark tem muito, muitos easter eggs que estão sendo disponibilizados depois do lançamento mundial deles. Sim, galera. Mas eu não estou falando que isso aqui foi um lugar de agricultor, tá? Eu estou falando que isso daqui possivelmente pode ser uma lavoura, cara. Dá uma olhada. Então eu resolvi estar fazendo minha base aqui próximo, tá? Eu ia estar fazendo a base aqui em cima, ó, nessa árvore, mas eu fiquei com dó de estar tirando essa árvore, fazer base aqui, tudo estruturar, para mim estar descendo aqui, ó, fazer tipo o caminho aqui, ó. Aí eu já saí daqui e vou fazer minhas coisas lá no sistema aqui. Mas vamos lá, galera. Hoje nós vamos fazer o quê? Hoje nós vamos dar uma olhada aqui no que tem próximo da ilha, tá? Nós vamos dar uma caroçada, né? Vocês podem ver que temos também aqui, ó, um sisteminha bem bacana aqui. Deixa eu ver, o que que seria isso? Eu não explorei ainda, estou vindo aqui agora, tá? Deixa eu ver aqui o que nós temos. Caraca, velho, ele deu uma... Ó, temos metal aqui. Ó, metal para estar farmando, onde nós não precisamos mais estar correndo para outros lugares. E vamos ver até onde vai isso aqui. Eu estou descendo aqui junto com vocês, tá? Caraca, velho. Tem muito metal aqui. Meu piteiro ficou lá em cima. Tomara que ninguém, como eu digo assim, nenhum bicho venha matá-lo. Tem muito metal aqui para eu estar farmando nas paredes. Principalmente nas paredes, galera. Por isso que eu escolhi esse local. Porque, assim, normalmente sempre na Ilha dos Herbívoros tem bastante metal, tá? Caraca, velho. É uma caverna. Uma caverna não, né? É como se fosse um localzinho aqui, galera, para a gente ter o nosso farm de metal, tá? E aqui a gente sai aqui fora da ilha, cara. Olha que bacana. Bem no pé da ilha aqui, a gente entra. Tá, eu vou mostrar a localização novamente para vocês, para vocês estarem cientes de onde quer. Fica na linha dos 60 de latitude, longitude ali entre 10 e 20. Vocês podem ver ali, naquelas ilinhas próximas ali. Lembrando que o deserto ainda não foi totalmente disponibilizado. Como assim, metralha? Foi um quarto do mapa disponibilizado, tá? O mapa ainda está em fase de desbloqueio. Tá vendo aquela parte que não está aberta? Ó, vocês estão vendo a longitude? Tem a linha do 40. E depois a latitude da linha dos 60, não, dos 50. Aquela parte escura onde eu não liberei. É a parte onde está bloqueada. Você não consegue ir lá por enquanto. Espero que eles liberem logo isso daí. O cara deu uma travada aqui agora. Mas é o seguinte. Local de metal aqui a gente tem bastante. Então a gente sabe que por falta de metal nessa série, nós não vamos ter. Vamos ver aqui, cara. Deixa eu ver. Você sabe que seu dinheiro é confiável também, né? Ela tira, ela tira... Se eu for mais para o canto aqui eu vou cair. Não, não vou cair. Mas eu tiro lá, não conta não. Ô, louco, puta susto, velho. Ó, já temos metal. Já vou aproveitar aqui e farmar o metal aqui. Pronto, já farmamos mais metal. Eu vou aproveitar, cara. Porque já que eu estou aqui embaixo, né? Já que nós estamos aqui embaixo. Depois eu vou dar uma exploradinha melhor aqui, cara. Porque com certeza deve ter alguma coisa escondida aqui, cara. Eu já vou aproveitar farmando metal aqui. Cara, achei muito bacana essa caverna, cara. Muito boa para você que vai iniciar no mapa Ragnarok, cara. Pô, velho, sério. Um lugar muito bacana para estar fazendo sua base. Logicamente, galera, que vai ser um lugar bem disputado, na minha humilde opinião. Vocês aí que são jogadores de arca aí, mais hardcore, né? Eu sou mais casual, cara. Sou um cara mais tranquilo. Então vamos lá, piteiro. Vamos lá para a nossa base. Ó, é a ilha dos herbívoros mesmo, galera. Tem mais uma ilha ali do lado que depois a gente vai estar explorando. Vou colocar esse metal para estar queimando. Mas antes vamos pegar um pouquinho de madeira. Deixa eu colocar o piteiro aqui dentro. Porque eu não quero perder, cara. O único bicho que eu tenho agora domado por enquanto é o piteiro. Eu não queria ficar sem bicho para mim estar começando a série, né? E depois eu quero que vocês deixem nos comentários. Por favor. Comentários aí disponíveis para vocês. O que eu quero que vocês coloquem nos comentários. Metralha, doma tal bicho. A gente vai atrás e vamos domar, tá? Então o próximo episódio vocês vão escolher. Então vai ser... Aí vocês vão falar. Metralha, eu quero que você doma tal bicho. Eu quero que você faz isso ou faz aquilo, tá? Que a gente vai estar fazendo sim. Então o próximo episódio vocês vão decidir o que a gente vai estar fazendo. Deixa eu colocar aqui o metal para estar queimando. Porque pelo menos eu já fico mais tranquilo, cara. Deixa eu colocar o metal aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar 200. E um pack de 100. Vamos lá. Vamos acender. Vamos colocar mais outro aqui. Mais 200. Mais um pack de 100. E assim nós vamos fazendo, galera. Vamos ajeitando aqui. Fazer queimar metal. Porque a gente vai precisar de bastante metal logo de início. Depois a gente vai atrás de forge e tal. E essa série vai ser contínua. A do PC, galera. Do Ragnarok. Eu quero que vocês me digam. Vocês querem que continue a série do Ragnarok e do PC? Porque é o seguinte. A do PC, o único diferencial que ela tem é o seguinte. Que ela tem o sistema aí de você estar tendo os mods, né? Então, se vocês quiserem que eu continue a série com o mod, né? Aí vocês me avisam. A metade não continua a série no PC que tá bacana. Porque tem mod. A gente quer ver os mods diferentes aí que tem. Beleza? Aí eu vou tá fazendo a série aí com vocês. Espero aí que vocês apoiem. Principalmente essa série aqui. Deixa eu guardar os itens, galera. Eu vou guardando assim separadinho. Que é bom pra vocês depois estarem sabendo qual que é qual. Vamos cá. Deixa eu ver qual que é esse aqui. Esse aqui é o de palha. Vamos colocar as palhas aqui no local certo. Beleza? Agora eu vou pegar aqui a madeira e vou transferir certinho. Fruta, galera. Basicamente é uma coisa assim que a gente vai tá utilizando. Mas a gente vai ter de sobra aqui no mapa, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu só vou guardar essa daqui. Como esse armário aqui é o de versus. Eu vou guardar tudo aqui. Vou dar um transferial. Beleza? Já tá tudo lá dentro. Já está queimando bastante metal. Agora eu vou dar uma volta na próxima. Vamos aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, galera. Ó. Estamos aqui, ó. Temos a nossa transformação aqui da nossa plantação, cara. Muito bacana a plantação de frutinha. Basicamente eu tô entendendo isso, cara. Eu vou dar uma olhada aqui nas ilhas ao lado aqui. Tá? Pra gente ver o que que nós podemos encontrar. Tá? Lembrando que, ó. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Tem algas marinhas. A gente tem que depois dar uma explorada no mar. Pra ver onde a gente vai encontrar pérola, né? Onde a gente vai encontrar outros tipos de itens necessários. Pra tá dando continuidade na série. Ó. Mais uma ilha dos herbívoros, tá? E com um fosso totalmente aí, ó. Olha o tamanho desse fosso, velho. Será que a gente pode explorar ele num próximo gameplay? Olha o tamanho desse fosso. Deve ser muito profundo e muito escuro. O que que a gente pode encontrar lá dentro? Então, galera. Vai depender de vocês. Ó. Tem megalodon pra gente tá farmando... Farmando não. Domesticando ali, ó. Que é um local raso onde a gente consegue domesticar de boa, né? A gente consegue chamar ele pra cá. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Temos mais estruturas aqui abandonadas. Estruturas que possivelmente poderia... Pode ser que ocorra uma história aí bem bacana aí do Ark. Metal pra gente tá farmando aqui embaixo. Deixa eu descer aqui. O piteiro eu coloquei, galera, bem rápido aqui o sistema aqui da velocidade. Pra mim não ter dor de cabeça, tá ligado? Isso daí eu aumentei de propósito, tá? Vai lá. Temos metal aqui, ó. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Temos mais, ó. Mais aqui ilhas aqui. Deixa eu ver. Isso daqui eu acho que... Se eu não tô enganado, isso daqui é a parte do... Não, não. Eu achei que era a parte do nosso querido e amado deserto. É, ele faz parte do deserto ali na frente. Ali, basicamente, é uma continuação. Ou algo que vai ser deserto. Isso aqui é metal, cara? Não, não pode ser metal isso daqui. Não pode ser metal isso aqui. E não pode ser farmável isso aqui. Ah, eu sabia, cara. Isso aqui fosse farmável. Se isso aqui fosse metal, eu ia ficar doida. Eu ia falar, puta, olha o tamanho da pedra de metal. Vamos lá. Mais uma ilha aqui. Temos mais uma ilha. Ó, aqui, ó. Já faz parte do deserto. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Os camelossauros. Tá? Tem réptor ali. Temos algumas dunas. Beleza, galera. Pô, mano. Fechou. Temos o deserto próximo, né? O sistema de deserto próximo, onde a gente pode estar domesticando os bichos do deserto. E eu quero saber uma coisa. Uma pergunta que eu vou fazer pra vocês. Eu quero que depois vocês me respondam. Como que vai funcionar o sistema do deserto? Será que as tempestades de areia, tempestade solar, vai existir? Né? Vai ter o sistema de tempestade de areia, vai ter o sistema de tempestade do sol, vai ter raio. Como que vai ser isso daí? Quem que estiver no deserto, fizer bases aqui no deserto, como que vai funcionar? Bom, galera. Estamos aqui, ó, no deserto. Isso aqui é o começo do deserto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, onde é que a gente tá aqui. A parte ali mais... É um marrom mais escuro ali, onde é que tá liberto. É a parte do deserto ali, onde é que a gente vai ter os bichos do deserto que vocês viram aqui embaixo. Não sei se vamos encontrar dragões aqui por perto, mas por enquanto eu não tô encontrando nada, cara. Deixa eu ver o que mais. Olha lá, as borboletas. Olha lá. Eu chamo de borboleta porque é uma forma mais fácil de eu estar me acostumando, tá? Deixa eu ver aqui. Tem um zanquilo. É o anquilo? É o anquilo. Eu quero ver se a gente acha aquele... O outro, aquele dragão lá, né? Que no caso ele se parece com o anquilo que dá torpor. Eu esqueci o nome dele, cara. Eu não vou ficar pesquisando o nome, não. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha lá. Girafa ali no canto. Bem bacana, velho. Bom, mano, eu tô muito entusiasmado com esse mapa. Esse mapa, basicamente, ele fez o sistema de união de todos os mapas. Ele fez a união do T-Island, T-Center e o mapa do deserto, tudo junto. Então, lembrando que isso daqui, galera, dá pra fazer uma base... Olha só o veio de água que tem aqui, ó. Uma aguinha onde dá pra fazer uma base na parte de cima, tá? Dá pra fazer muita base na parte de cima. Deixa eu ver como é que tá aqui. Deixa eu ver. Ó, dá pra fazer sim, galera. Se a pessoa tiver uma criatividade, dá pra fazer um sistema plano aqui, com sistemas de escadaria e tal. Mano, vai ficar muito top sim, galera. Vale a pena lembrar que isso daqui é um mapa que a gente vai tá trazendo agora na nossa série Iniciantes. Então, isso daqui é mais uma introdução. Não é uma nova série, mas sim a continuação da nossa série Iniciantes. Então, no próximo gameplay, vocês que mandam. O que vocês querem que a gente faça? O que a gente quer... O que vocês querem que eu dome? Com certeza, alguns vão falar... Ah, já vai atrás do grifo. Podemos ir atrás do grifo, cara. Podemos ir atrás do grifo. Vamos ver o que acontece. Espero que vocês gostem do conteúdo. Não deixem de acompanhar o canal sempre deixando o seu like, mano. Eu vou tá finalizando o vídeo. E lembrando que eu tô usando o Share Factory pra tá gravando o sistema de gravação do próprio PS4. Então, possa ser que ruídos no fundo, possa ser que sistemas aí de bastante barulho aconteçam. Mas, infelizmente, é porque a sensibilidade do microfone do PS4 aqui é muito alta. Mesmo eu diminuindo. E a voz minha não fica tão alta. Não sei o que que acontece, cara. Mas vamos lá. Então, aqui é a parte do deserto. A gente vai tá explorando um pouco mais. Like, mano. Sempre metendo o dedo no like aí, apoiando a gente. Não se esqueça de apoiar o canal sempre. Aí, divulgando nas redes sociais. Então, já sabe, né? Like, favorito, se inscreve no canal de Metaula. Tamo junto. É nóis. Valeu, Metaula Gamer, com mais um vídeo pra vocês.